Furioso por causa das mensagens. A moça chora e diz que não sabia que a esposa dele iria ver o celular. Ela quer terminar, chorando muito, pois ele a trata muito mal e insiste na história de que trabalha para comer. A manicure diz que, apesar de amá-lo muito, precisa terminar o relacionamento, pois ele não ajuda financeiramente e não pode mais viver desta maneira, pois precisa pensar em seu futuro e no de seu pai. O homem finalmente cede e diz que vai ajudá-la, contando que ela pode ir procurando um lugar para montar seu próprio salão de beleza. Feliz da vida, ela enche o homem de beijos e diz que agora sim, vai tratá-lo como ele merece. E Linhares liga para Melissa pedindo que ela recomende um ginecologista para a sua filha e, se for possível, que ela a acompanhe, pois ele se sente desconfortável em falar sobre o assunto com Luciana. A moça se dispõe e diz que será um prazer acompanhar a gravidez da amiga. No povoado, Procópio conta a Madalena e Paz que Aquiles foi a capital, mas não deu motivo. Madalena fica super preocupada. Na casa de Estela, Violeta fica sabendo que sua mãe ligou e pediu que ela retornasse. A moça conta a Ofélia e a Serena seus planos de achar um velho rico para se casar. Algumas horas mais tarde, o fazendeiro chega à capital e começa a celebrar a viagem já no aeroporto. Julieta vai ver a filha na revista e conta que acabou de sair da casa de Roselena, mas não tem mais saco de conversar com a mulher e sua irmã. Para variar, Clara reclama que Rodrigo não dá a menor bola para ela. Julieta então sugere que ela abra uma conta conjunta com o marido, para ir roubando o dinheiro dele aos poucos. Mas a paranoica diz que o problema não é esse, e sim o fato do marido não a procurar como mulher, pois não tira a doméstica da cabeça. Neste meio tempo, Melissa chega ao escritório de Luciana, que fica feliz da vida em ver a amiga e diz que está ali para falar sobre a gravidez da moça. A garota conta que já tem um médico em seu povoado, mas a advogada conta que seu pai está preocupado e ela topa em ir à consulta, para saber como está o bebê. Já é tarde da noite e o show de Violeta no inferno está a todo vapor. Polo Baba e Serena percebem. Ele diz que gostaria muito que Violeta fosse sua noiva, mas a enfermeira diz que a amiga está com o coração partido por causa de Marcial, e conta que ela está disposta a arrumar um velho rico que a sustente. Neste exato momento, Aquiles aparece no bordel e aprecia a garota, que percebe e começa a se jogar para cima do velho. Enquanto isso, já é quase de madrugada, quando Lourenço e Fabiano estão terminando de arrumar os tacos para vender no dia seguinte. Ofélia conta que no dia seguinte vai tentar trabalho em uma padaria. Os rapazes contam que, se o negócio dos tacos for bem, vai dar emprego à moça, que se derrete olhando para Lourenço, enquanto Fabiano se derrete olhando para ela. E durante o jantar em seu apartamento, Rodrigo tem outra discussão com a mulher. É que Clara agora resolveu insistir para que o marido a acompanhe novamente ao médico, mas ele alega que ela acabou de ir ao doutor, e não faz nem 10 dias. De qualquer forma, ela tenta salvar o clima do casal, servindo uma comida que ela mesma preparou. Mas o rapaz não está muito a fim de provar a gororoba. Do outro lado da cidade, Luciana e Melissa jantam com Linhares, e conta que está com mais ou menos 3 meses de gravidez. A advogada conta que neste estágio da gestação, já é possível ouvir o coração do bebê. E no inferno, Marcial tenta novamente agarrar a moça. Mas Aquiles chega e tira o rapaz de cima dela. Violeta, então, pega o rancheiro pela mão, dizendo que agora vai tratá-lo como ele merece. Roselena decide ir ao apartamento do filho para conversar, apesar de já ser bem tarde da noite. A mulher diz que não está ali para brigar, e o rapaz responde que não entende. Porque agora, que as coisas estão tão ruins entre eles, ela resolveu visitá-lo, já que mora ali há anos, e ela nunca foi visitá-lo. Clara resolve puxar o saco da sogra e manda a mulher passar. Ela quer conversar sobre o neto, mas Roselena diz que está ali para conversar com o filho a sós. Mal a entojada sai, ela revela que Maximino está saindo com outra mulher e conta que pegou diversas mensagens no telefone. A louca resolve exigir que o filho enfrente o pai, junto com ela. Roselena vai ao apartamento de Rodrigo e conta que seu pai está tendo um caso. O rapaz não acredita, mas ela conta que viu mensagens da amante no celular do marido, e exige que o filho enfrente Maximino junto com ela. Neste meio tempo, no inferno, Violeta está se desmanchando para agradar Aquiles, que já está ficando apaixonado pela moça. Ele agarra a moça e diz que ela vai embora com ele de qualquer jeito. O rancheiro tenta beijar Violeta, que desvia e fica numa saia justa. Mal sabe ela no que está se metendo. Enquanto isso, no apartamento de Rodrigo, a conversa entre ele e a mãe continua. Roselena argumenta que não merece esta humilhação, e o rapaz concorda em conversar com o pai, mas pede que ela não conte nada a seus irmãos. Mas a jararaca responde que este é um segredo que ela não pode esconder dos filhos. Mas o engenheiro joga na cara dela. Mamãe, você guardou um segredo bem mais grave por 19 anos, e agora vem me dizer que não consegue guardar este? E começa o drama. Vestindo a carapaça de vítima, ela pergunta se o filho nunca vai perdoá-la. O rapaz, que não está com muito saco, diz que vai levar a mãe em casa. Ela ainda tenta um último ato teatral, mas não cola. Mal o marido sai, a fofoqueira desfila pelo corredor do apartamento, se rindo toda porque descobriu que o sogro é adúltero. Neste meio tempo, Jana assiste um filme no quarto de Patrício, saboreando uma enorme bacia de pipocas. Matilde chega e interrompe a sessão cinema, mandando todo mundo para a cama. Mas Jana diz que não está com sono. E depois que a empregada sai, a garota pergunta ao irmão se ele acha que, algum dia, Rodrigo vai voltar. Mas ele já voltou é para o apartamento, onde tem que enfrentar novamente a chata que ainda está acordada, esperando por ele. A bruaca diz que o marido não deve guardar rancores da mãe. Rodrigo, que está absolutamente enojado da mulher, responde que não tem mágoa da mãe, mas não concorda com suas atitudes e que precisa de tempo para digerir. Até então estava indo tudo bem. Mas como Clara não consegue conter sua obsessão por Luciana, resolve dizer que a briga entre ele e Roselena foi por causa da doméstica e, portanto, não tem mais sentido, pois ela já está fora da vida do casal. Rodrigo, que estava mais calmo tentando ler um livro, fica puto e diz que Luciana nunca vai estar fora da sua vida, pois vai ser a mãe de seu filho. Cá entre nós, o rapaz mandou bala na novela e conseguiu fazer dois filhos quase ao mesmo tempo. Parabéns, garanhão. Mas a mulher não para, gente. Agora ela quer saber o que o marido vai fazer se Luciana conhecesse alguém que resolvesse assumir a criança e a levasse para longe dali. É cutucar a onça com vara curta, né? Vamos combinar. Obviamente, o rapaz se irrita ainda mais e diz que Luciana nunca vai precisar de outro homem que a sustente, pois tem seu pai e a ele, que vai cuidar dela e da criança até morrer. Na mansão, Jana finalmente revela a Patrícia o seu interesse por Lourenço. O rapaz diz que já é tarde, mas quer conversar com ela sobre isso, no dia seguinte. No inferno, Violeta enche Aquiles de mimos e ele a convida para ir embora para a cidade onde mora, oferecendo casa, comida e roupa lavada. Ela faz cul-doce, mas ele afirma seu convite. Usando a mais velha das artimanhas, ela diz que precisa pensar e promete dar uma resposta no dia seguinte. Agarrando a garota e com um bafo de tequila, o rancheiro diz que não é homem de brincadeiras. Na mansão, Matilde não consegue dormir e espera por Roselena, que chega de madrugada em casa. Ela conta que foi falar com Rodrigo sobre Maximino, pois o filho precisava saber o que está acontecendo com o pai. A mulher conta então que o marido está tendo um caso e não é sua imaginação, pois viu várias mensagens de amor em seu celular. Roselena conta ainda que ela o enfrentou e ele confessou que realmente tem uma amante. Roselena conta ainda que Rodrigo não quer que ela conte nada aos outros filhos, e o rapaz chegou a jogar-lhe na cara que guardou outro segredo, mais grave, durante quase 20 anos, então não seria difícil guardar este também. Mas ela confessa a Matilde que não está mais disposta a viver com fantasmas assombrando sua consciência. Enquanto isso, o jantar de Linhares acaba e ele se oferece para levar Melissa em casa. A moça fica feliz da vida com a proposta. Neste meio tempo, Roselena chega a seu quarto fazendo todos os barulhos possíveis e acorda ao marido que reclama, mas ela o ignora. Maximino fica indignado. No dia seguinte, em São Francisco Alto, Madalena diz a Paz, que está preocupada com a filha, que não retorna às ligações. Ela diz ainda que não está gostando nada da viagem de Aquiles à capital, pois está sentindo um mau pressentimento. Ela explica que antes da viagem, Aquiles pediu o endereço de Violeta para visitar a moça. E depois do que Procópio contou, ficou ainda mais ansiosa. Paz tenta acalmar a comadre dizendo que, mesmo que o rancheiro vá ao inferno, nunca vai reconhecer a moça, vestida de diabinha. Ela argumenta ainda que agora Violeta já é um mulherão. Mas a mulher só piora a situação da amiga. Neste meio tempo, Jana e Melissa acompanham Luciana ao ginecologista, e a moça ouve o coração de seu bebê pela primeira vez. Constanza decide ligar para Rodrigo perguntando se Melissa ou Jana deram notícias, pois não sabe das duas. Ele diz que não, e estranha a pergunta, mas a tia explica que elas foram com Luciana ao ginecologista para ver como está o bebê. No consultório, o médico diz que a moça tem três meses de gravidez e que está tudo muito bem, mas vai dar algumas explicações de como ela deve proceder dali por diante. Feliz da vida, Luciana diz que não quer saber o sexo da criança, e está preparada para que seu filho ou filha seja o mais feliz do mundo. E enquanto isso, Violeta está aproveitando seus dias de rica no quarto de hotel de Luciana. Ela acorda e vê um bilhete da amiga, dizendo para pedir o café da manhã nos aposentos, pois teve que sair cedo. Violeta não perde tempo, e liga imediatamente para a cozinha do hotel. Alguns segundos depois, a moça recebe uma ligação de Serena, dizendo que Aquiles está no pátio do cortiço, esperando por ela. Minutos depois de ficar sabendo onde está Luciana, Rodrigo chega à clínica mega nervoso. Uma grávida que estava no local tenta acalmar o rapaz. A recepcionista o chama, e ele responde que está procurando por Luciana. Neste exato momento, ela e as amigas saem do consultório médico celebrando a boa notícia e dão de cara com o rapaz. Rodrigo se apresenta ao médico como o pai da criança e quer saber detalhes do exame. O ginecologista parabeniza o rapaz, dizendo que os dois vão ter um filho muito saudável, assim como a mãe que também é muito sensível e alegre. Os dois se abraçam emocionados e se beijam apaixonadamente. O rapaz agradece a Luciana por tudo e diz que a adora. Ele não se aguenta de felicidade e agarra a moça pela mão. Mas volta para pagar a conta e ela e as amigas aproveitam para irem embora. Do hotel, indignada, Violeta pede a Serena que mande o velho feio embora e dizer a ele que nunca mais quer vê-lo. O café que ela pediu chega. A moça prova mais um pouco dos prazeres de ser rica e muda de ideia. Ela liga para Serena e pede que ela o entretenha, pois chega em poucos minutos. Do outro lado da cidade, Melissa e Jana seguem Luciana pelo estacionamento. As moças percebem que ela está transtornada com o que aconteceu. Jana tenta melhorar o clima e conta que pegou os resultados dos exames escolares da moça e ela passou em tudo, com excelente classificação. Porém, Luciana olha várias vezes para trás e a garota se dá conta de que ela quer ir embora para não encontrar Rodrigo. E Clara, que não consegue se conter dentro das calcinhas, liga novamente para Roselena para encher o saco e perguntar se Rodrigo está na mansão. Ela diz que tem consulta com a ginecologista e não consegue encontrar o marido para avisar. Brígida deixa o chá na biblioteca, mas fica escutando atrás da porta. A empregada escuta quando Roselena reclama da maneira como o filho tem tratado a esposa e Constanza resolve dizer que o rapaz está no ginecologista com Luciana. Pronto, a louca surta e grita. Como esta descarada teve coragem de pedir a Rodrigo que a acompanhasse na consulta? Com toda a paciência do mundo, Constanza explica que não foi isso que aconteceu e conta que Cláudio pediu que Melissa marcasse uma consulta e ela fez isso. Mas foi ela quem contou ao sobrinho que Luciana estava com sua filha no médico. Roselena levanta a voz e manda a irmã não meter o dedo onde não é chamada. Constanza se irrita e também grita dizendo Escuta aqui Roselena, uma coisa é eu te proteger por você ser minha irmã. E outra, que você me diga o que tenho que fazer. Sou livre para decidir de quem gosto, irmã. E por Luciana, não só tenho amizade, mas também um profundo carinho. Imagina a cara da bruaca, mas a da Brígida foi a melhor. Neste meio tempo, Rodrigo chega ao estacionamento da clínica, procurando por Luciana. Só que é tarde demais. Ele liga para Jana para saber onde elas estão e para onde estão indo. Mas Luciana pede que a amiga não diga nada. Na esquina do taco, Fabiano e Lourenço continuam fazendo sucesso. Os rapazes recebem a visita de Luciana, Melissa e Jana, que não gosta muito como uma das domésticas se despede do irmão de Luciana. Olha a cara dela. Luciana e Melissa tratam de comer tacos e contam sobre os exames com o médico. Lourenço oferece um taco para a moça, mas ela sai indignada, dizendo que não quer nada. Todo mundo percebe o que está rolando. Violeta chega no cortiço, toda se rebolando e se fazendo de simpática para cima de Aquiles, que já estava de saco cheio de tanto esperar. O rancheiro não sabe onde começar a olhar e decide recitar um poema para a moça e encerra com seu típico grito. Ele convida a moça para sair, mas ela diz que tem que trabalhar. Então ele diz que podem fazer alguma coisa neste instante. A moça diz que então vai se arrumar e já volta. Enquanto isso, Madalena liga novamente para Estela, preocupada com Violeta, mas a mulher diz que ainda não encontrou a moça para dar o recado. E na empresa, o bicho está pegando. Linhares avisa a Maximino e aos demais integrantes da junta diretiva da companhia que a auditoria que ele encomendou começa seu trabalho na próxima semana. O advogado e seu arquirrival começam a discutir. Oscar se mete e diz que os diretores já fizeram este trabalho. Totalmente fora da casinha, a louca liga para a sogra e mete uma bronca dizendo Roselena, como você foi permitir que Rodrigo acompanhasse Luciana ao ginecologista? Achei que você estava do meu lado. E Luciana, que já está no aeroporto, se despede do pai, prometendo se cuidar. Ele quer saber como Rodrigo descobriu que ela estava no médico e ela responde que o rapaz simplesmente apareceu e acabou pagando a consulta. Ela diz que não quer mais ver o ex-marido e é por isso que não queria trabalhar na empresa. Agora vem o melhor. Rodrigo chega já de noite em casa, todo feliz. A louca, toda vestida de preto, está com uma cara de morte. Ele pergunta como foi a sua consulta no ginecologista e a resposta foi Realmente isto te importa? Ou te importa mais a gravidez da empregada? Para que você saiba, cancelei a consulta, pois creio que você não está nem aí para nosso filho. Pois fique você sabendo que se você não me acompanhar, não vou a médico nenhum e te advirto que, se algo de mal acontecer, a culpa vai ser toda sua. Em São Francisco Alto, Madalena não consegue se acalmar. Mas a mulher está muito preocupada com Violeta e resolve contar a comadre que, assim como ela e o marido juraram guardar segredos sobre Luciana, ela também fez o mesmo por Violeta. A mulher continua contando a história, enquanto a filha passeia com Aquiles pela capital. Madalena continua e diz que nunca quis revelar a filha quem era seu pai e que é a primeira vez na vida que vai revelar este segredo e conta que o pai de sua filha é Aquiles. Ano que o pai de sua filhau é o pai, e� tour她s DH, até agora depois dar em tor csar dai e genau resurgenre Joe E então, na verdade, a rendreỏi que o pai de sua filha vai revelar este segredo. Obrigado.